Então, procura para ver se essa passagem aí se cumpriu em alguma igreja evangélica. Procura uma igreja evangélica e pergunte a Deus, cadê os pastores que ele prometeu que iria nos apacentar com conhecimento e com inteligência. Alguém achou por aí? Nunca! De norte a sul, de leste a oeste, aonde você entra é dízimo, é campanha, é barganha, é campanha da prosperidade, no fim, no meio do ano é cantata, é réveillon com Jesus, é culto profético, é um são com óleo. Aonde está conhecimento e inteligência? No evangelho da graça de Deus que se cumpriu a profecia de Jeremias. Olha, mas o senhor é bravo, o senhor pode falar assim, eu posso, porque eu tenho legitimidade, eu prego as insondáveis riquezas de Cristo, eu prego o evangelho puro, genuíno, sem barganha, eu prego a palavra do Cristo ressuscitado, eu tenho legitimidade, eles não. São cães gulosos, o negócio dessa gente é grana, é dinheiro, é escravizar o povo, é botar medo, é botar diabo, é botar demônio. Não tem legitimidade. O sistema religioso deturpou a mensagem do evangelho. Nenhum pastor evangélico, nenhum, e eu os desafio, publicamente, nenhum pastor evangélico tem legitimidade diante de Deus para pregar o evangelho. Nenhum. Nenhum deles conhece o evangelho. Porque quando conhece o evangelho, eles deixam de ser pastor, como eu deixei de ser bispo. Nenhum bacharel em teologia, nenhum coquetel e, 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 eu vou falar a palavra que está coçando aqui em merdologia. Nenhum. Ah, deu vontade de falar. Deu vontade. Deus falou que ia jogar excremento, o que é que custa eu falar merdologia? Nenhum pastor evangélico, seja ele bispo, seja apóstolo, seja ele quem for. Eles não são habilitados para pregar o evangelho da graça de Deus. Não são. E manda vir. Mas quero que venha com força. Pode vir que nós vamos ao Supremo Tribunal Federal brigar feio lá. Alô, senhores juristas aí do Supremo Tribunal Federal. Vocês que mexem com a lei desse país. Vocês não estão vendo que esse bando de gente chamado pastor, e são, na verdade, estelionatários, porque eles não são habilitados por Deus para pregar. Manda a lei nessa turma aí, ô Supremo Tribunal Federal. O povo das igrejas está cansado de ser roubado e enganado por essa turma. Vocês estão atacando tanta gente aí que não tem que ser atacado? Vamos meter o sarrafo nessa turma aí que está roubando o povo? Não tem ninguém para falar? Falo eu, meu irmão. Cadê a empurrete para mim? É recreio. Manda vir. Manda vir. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5. Birimbau está nervoso mesmo. Não, é que me dá uma coisa, cara. Dá um troço, cara. Corta esse negócio aí, corta. Não, 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 desce, desce, desce. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vírgula. Vírgula. O qual? Nos habilitou para sermos ministros da antiga aliança. Então, pode parar isso aqui. Alguém. Para pregar o evangelho tem que estar enquadrado aqui. Sim ou não? Deus habilitou um pregador, um pastor, um bispo, um apóstolo, um presbítero, sei lá o que ele seja. É para pregar a nova. Sim ou não? Sim. Então, se alguém não prega a nova, ele não está habilitado por Deus. Ele não pastoreia. Ele falseia. E aqui, ele não tem vez. Aqui ele pode vir com os títulos, com os seus anéis, o birimbau. Pum! Ah, porque eu sou teólogo, eu sou, eu sou. Aqui, não é nada. Aqui, somos dotados de um conhecimento, habilitados pela nova aliança que conhecemos como o evangelho, da graça de Deus e ela nos basta. Pode ter feito teologia, a igreja pode estar, a defesa deles é, a nossa igreja está aí há 500 anos. É que você chegou agora. É que você não sabe falar direito, você fala mormão. É o pastor Jackson? É, eu cheguei agora. Não sei falar direito, mas eu prego a verdade. Quem me chamou ou não me chamou para falar bonito, quem tem que falar bonito são os juízes, quem tem que falar bonito são os professores da universidade e da faculdade. Eu estou aqui para pregar a verdade e a verdade, meu irmão, ela não tem retoques. Ela é uma graça sem retoques. A verdade quando entra, ela dilacera a alma e o que nós queremos é verdade. Só vai viver uma vida com qualidade autêntica se você praticar a verdade de Deus. Porque enganados já fomos muito. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei de Moisés, mas do espírito, do entendimento da graça. Porque a letra, a lei de Moisés, mata, mas o entendimento da graça, o espírito com M minúsculo, vive e fica. Olha os mortos que voltaram a viver pela graça de Deus. Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Diga por favor, diga a glória a Deus. Ouça o que eu vou falar e olha que interessante o que eu vou lhe mostrar. Eles, os pastores da igreja evangélica, não tem a mensagem para a igreja de Cristo. A mensagem deles é legalista. A mensagem deles é para gerar filhos para a escravidão. As pessoas são movidas pelos títulos que eles dão. Pelos cargos que eles dão. A competição na igreja evangélica é para chegar no fim do ano, ser apresentada como diácono, como obreiro, como presbítero. Esses títulos que até a plenitude da graça de Deus chegar, era até aceitável como dons para a edificação da igreja. Mas após o templo, Deus é tudo e em todos. Somos todos nivelados. Ele já imprimiu na nossa mente, no nosso coração, a lei perfeita que é o evangelho da graça de Deus. Então, nenhum deles, nenhum, se bater de frente, pode chamar, pode enviar, porque o pastor aí pode enviar. Nem em Roraima, em lugar nenhum dessa terra. Se for pastor evangélico, se bater de frente com o GG, é birimbau, é lenha. Pode avisar eles lá, pode mandar para eles. Ah, eu vou falar com o bispo mais cedo. Pode falar com mais cedo, pode falar com mais tarde. Pode falar com mala cheia, pode falar com mala vezia, pode falar com a mala quebrada, pode falar com mala sem alça. Vocês podem falar com o que vocês quiserem. Se virem para cima de mim com...